Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje em mais um dia no csgo.net. Código C5 ativo, 30% de bônus. Não temos C6 ainda. Teremos em breve aí, mas por enquanto continua o C5 aí. Pessoal, seguinte. Temos uma nova caixa aqui no site. A caixinha do Chrome Rearts. Cara, achei interessante a arte dessa caixa aqui. Um pouco mais dark. Um pouco diferente. Tem algumas skins aqui mais dark nela, mas não é só isso. Tipo, tem mais cinza, mais... Como que eu posso dizer? Mais cores mortas, né? Cores não tão vivas. Porém, tem algumas cores bem vivas aqui também. Só que eu senti que é uma puxada mais dark essa caixa aqui. Sei lá. Vamos abrir então aí 2 mil dólares dela. Ver se ela é boa ou não. Tem 10 mil restantes aqui. Ela tem 22% de profit. Uma porcentagem razoável comparada a outras caixas. Custa 82 dólares, que é bem caro. Vamos começar abrindo 10 e depois a gente vai abrindo menos aí. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Tem bastante skin interessante, inclusive essa Butterfly Doppler aqui, que é o domingo da caixa, né? Cara, hipnote que tem dólar cada hipnote. Tá, a gente tem que lembrar que a caixa é 80. Tipo, aqui é um prejuízo absurdo. Aqui paga. É um profit acima do bônus. Aqui é prejuízo absurdo. Nossa senhora, 8 dólares. Tá. 542, gasta 1.800. Tirando o bônus ainda não se paga. Então, não vai bom. Vamos abrir 5 agora. Vamos ver aqui agora. Se pagou. Profit do dobro. 435, gastamos 411. Profit acima do bônus. Vamos abrir de 1 em 1 aqui agora. Podia ter vindo a vista, mas aqui é profit. Não vou reclamar. É um profit bom. É o dobro. Acima do bônus. Vamos ver aqui. Temos a Orion. A Orion vale 46, 45 dólares. 47. Beleza. Não foi bom. Não foi bom. Foi para o outro detalhe. A Blue and the Water é prejuízo. Se fosse a Cobalt, acho que pagava. 44. Prejuízo. A Cobalt quase atira no bônus pagava. A Cobalt. Isso é horrível que o Confermage também não é bom. 47. Tem muitos skins que pagam só 50% aqui. Vamos ver aqui mais uma. Faca. Acho que a faca é melhor que a... É, não. A Aracara é melhor. Mas tá bom. Não vou reclamar. Uma Bush Weibo. Vamos ver agora. Hum, aqui Rabara seria interessante. Essa daqui deve valer uns 30 dólares. 30 dólares. Mais uma. Vamos ver. O que vem agora? Ocean Form. Não. Passou prejuízo. Vamos ver aqui mais uma. Barry and Sherry. Não, passou para a Dark Water. Essa Barry será que pagava? 82. Pagava. Ah, a Dark Water também subiu de preço, cara. Tá absurdamente, cara. Vamos ver. Agora... Nossa, se passa para a Hal, pessoal. Olha isso, velho. Tá bom. Cara, não sei. A gente começou com 2.000 dólares. Para ter 2.000 dólares aqui, você depositar 1.520? 1.540. Vai, tem 2.000 dólares. Tem que ter pelo menos 1.540 para ter pagado sem prejuízo aí. 1.780, entendeu? Pagou um profit acima do bônus. Beleza. Top demais. Caixinha da Chrome Rearts. Mesmo abrindo tudo dela, deu bom. Caixinha aprovada aí. Top mesmo. Vamos abrir agora aqui, cara. 20 dólares. Vamos, sei lá. Abrir a unha aqui. 16 dólares. No Shoe Globes. Ficou perto. Tum. Vamos ver aqui agora. Das duas... Mais uma Não dá Cara, temos aqui R$1.781 Estamos no profit, vamos fazer um contratinho pra finalizar aqui só Se tiver alguma coisa mais barata aqui De R$20,00, mais barata entre aspas A gente tá trabalhando com dólar Tudo aqui é caríssimo, convertendo Mas, vamos fingir que é barato Bora lá R$168,00 no contrato E veio pra gente R$300,00 Nossa, aqui foi horrível Não, velho, aqui foi horrível, vai Vamos finalizar aqui, tentar pegar um profit aqui, vai Não veio, não veio, vai parar aqui É isso então, guys Esse foi o vídeo, pode ser assim, terminou no profit No final deu um prejuizinho aqui, pequeno no profit Mas ainda tá no profit, é isso então Valeu, falou, fui Você aí, gosta de apostar no csgo.net Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado Ainda vai receber um brinde de R$4,00 até R$2,000 em skins, picks ou gift cards A escolha do brinde é sua Totalmente garantido Isso mesmo, não é um sorteio Todo depósito ganha, de forma garantida Tá esperando o que? Formulário na descrição E também entre no nosso Discord Pois há sorteios diários acontecendo Para quem usa o código C4 Ou sorteios totalmente gratuitos Assim como doações de skins Então, utilize o código C4 E já comece ganhando no csgo.net Você aí, gosta de apostar no csgo.net Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então, co... Então, co... Olha lá我們 mostlyνε MUSIC E aí E aí E aí E aí E aí